E aí, galera, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje é o primeiro vídeo de 2024. Feliz Ano Novo pra vocês. Estamos aqui no Parque das Águas, de Pinhais, dando aquela volta depois de Ano Novo, né, que a gente comeu, aquele Natal, aquela cena de Natal pesada. Estamos aqui, então, baixando as gorduras, né, e começando o ano 2024. Aquele rolê, aquela caminhada, e curtir essa paisagem que está top demais. Olha esse sol, galera, olha. Que chur de bola. Se você é novo aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. E vamos embora curtir essa paisagem maravilhosa aqui, do Parque das Águas aqui em Pinhais. Fechou? Então, bora lá. Aí, galera, olha que lindo, maravilhoso esse parque. Já fiz um vídeo desse parque aqui, mas foi um pouco mais, assim, de comédia, vamos dizer assim, conhecendo a cidade onde eu ia morar, né. Olha que paisagem maravilhosa aqui. Do lado de casa, galera, praticamente, é cinco minutinhos daqui. Está ali na frente o Marcão, um passeio bacana. Galera, ainda temos aqui a decoração de Natal. Se é legal, eu vim de noite, né. Olha aí, Marcão, quer o Marcão? Fala, salve aí, Marcão. Isso aí, ele não gosta de aparecer, mas estou nem aí, ó. Vinha de volta ao lado, isso, ó. Estou nem aí para ele. Olha aí, galera, a decoraçãozinha legal de noite aqui. Vou ver se uma hora a gente vem aqui de noite, né, Marcão? Aqui de noite é lindo pra caramba, galera, com essa decoração aqui. De uma hora eu vou vir aqui para mostrar para vocês. E seguir uma caminhada. Você acha que está uma gordinha aí, ó? Aquela pontinha de vídeo bem que a gente está tentando dar aquela caminhada, abaixar um pouquinho, porque 2024 a gente promete... Ficar mais gordinho. Ficar mais gordinho, ficar mais gordinho. Ficar mais gordinho, vai gordinho, pode cair. Exatamente. Então, a meta é tentar ficar menos gordinho. É isso aí. É? É isso mesmo? É isso mesmo, né? É impossível nós tentar diminuir, mas vamos lá, foca o que se é. Quem sabe aí, que tudo certo aí, a gente vai para a academia também. Ih, é? Não sei. Dera tchau para mim, dera tchau. Estou ficando famoso, gente. Olha aí. Então, é isso aí, pessoal. Vamos dar mais uma volta aqui, um comentário para vocês, a gente vai parar ali também. Mas vamos fazer umas fotinhos ali também, aproveitar o sol. E também quero bater um papo com vocês, que vai ter umas mudanças aí no canal. Fica ligadinho aí, que vocês vão curtir muita coisa nova aí, que vai vir aí. Projetos e projetos novos aí. Marcão vai estar junto com a gente aí. Então, se fosse eu, não sair do vídeo não. Então, fique ligado aí. Bom, galera, para dar uma paradinha aqui, para dar uma descansada. Tem um rapaz aqui que está cansado para caramba. Eu não sei se o horto está vendendo bem para vocês, porque está ventando bastante aqui no parque hoje. E achamos um lugar aqui para sentar, trocar uma ideia com vocês, falar um pouco do projeto de 2024, desse canal aqui. Então, eu já estou com esse projeto guardado, do papel aí. Então, está na hora de sair desse papel. Não consegui... Eu já comecei a executar em Caxias, mas eu ainda não consegui total, porque a mudança para cá, para o Paraná, foi assim, de repente. Então, eu não acabei executando isso lá em Caxias. Mas estamos aqui no Paraná, e eu pretendo trazer aqui para o Canadá. Ô, Deus, receba em nome de Jesus. Canadazinho, se ele é top. Então, galera, está um projetinho que eu já quero tirar do papel. O vídeo que eu quero trazer para vocês aqui é um vlogzinho, mostrando para vocês os pontos turísticos da cidade. Então, eu meio que dei um pouco já, dei um pouquinho aqui em Curitiba, aqui em Pinhares também. Então, a gente está conhecendo alguma coisa. E o Marcos disse que tem bastante parques aqui, que é, vamos dizer assim, a atração da cidade aqui do Paraná são os parques, principalmente Curitiba. Então, eu quero trazer bastante conteúdo assim para vocês, fazendo bastante vlog para vocês. E, claro, não vou deixar trazer para vocês por trás das leites. Então, continuamos assim, por trás das leites bem bacana. Vou estar trazendo aqui para vocês também. Mas, o ponto principal aqui é mostrar isso, vlog de viagem, vlog da cidade aqui do Paraná, aqui em Curitiba, em Pinhais, o que a gente poderia achar aqui. Então, a gente vai atrás e sair em busca desses locais maravilhosos e trazer aqui para vocês. Fechou? Então, é esse meu projeto que eu quero tirar do papel. E eu conto muito com vocês. Está acompanhando aqui com a gente. Se inscrevendo no canal, deixando o seu like, comentando. Qual o local que eu trago aqui para vocês? Já deixe as sugestões aqui embaixo também aqui nos comentários. E, se você é novo aqui, seja bem-vindo. Já compartilhe aí. Esse canal aqui vai estar top demais. Vai ter muito conteúdo bacana aqui. E que 2024 agora vai ser top para nós, para todos nós aqui. Acompanhe que vai ser bem bacana. Fechou? E eu vou contar com esse cara aqui, com o Marcão. O Marcão está ali fazendo umas fotos para nós aqui de hoje. Vou estar mudando o visual do canal. Eu não sei se já está em cima, já mudado, já capa aí. Mas a gente está mudando o visual do canal. Então, espero que vocês gostem. Então, muita coisa nova vai vir para aqui. Mas é isso, galera. Então, esse aqui está o primeiro vídeo de 2024. Espero que vocês tenham gostado aí. Estão curtindo aí? Vamos lá. Galera, aconteceu um episódio aqui agora que eu quase me lasquei. Não vou dizer assim. Estava me preparando para fazer uma foto aqui, galera. E eu ia sentar aqui. Vou mostrar para vocês. Eu ia sentar em cima do formigueiro, galera. Se liga. Galera, não sei se vocês estão enxergando. Está cheio de formigueiro aqui. Eu ia sentar bem em cima do formigueiro, galera. Se liga. Você acha que o Tia João ia dar mal? Ia dar ruim aqui para mim? Olha só. Tem toda a formiga aqui. Cara, eu ia me lascar. Olha aí. Eu ia me lascar, galera. Estamos aqui nos preparando. Estamos aqui para tirar uma foto bem bacana aqui. O Marcão já está aqui nos preparando. Olha isso aqui, galera. Se liga. Que maravilha. Isso é obra de Deus. Já está escurecendo aqui. Estamos indo embora para casa. Já começou a acender algumas luzes aqui já. para vocês acompanharem aqui. Olha só, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está alguma coisa já cedo já. a cor do sol ali. Que bonito. O momento de vergonha alheia. Está todo mundo ali olhando. E o Marcos dá risada, né, Marcos? Vamos por aqui para não atrapalhar a foto. Olha para os lados não ser atropelado. Esse é o Marcos. É isso aí. E o solzinho, por o solzinho, está ali. E vamos embora para casa. Olha, está aceso, tá, galera? Está aceso, olha. Vamos embora seguindo. Vamos caminhar com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.